Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Acusado de gastar mais de 43 mil reais com cartão de terceiro, permanece preso. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever uma reportagem especial sobre direito do consumidor. No estúdio, a advogada Ildecer Amorim respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda, agência e modelo pagarão multa por ausência em desfile. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com a condenação de modelo e agência que terão que pagar indenização a uma empresa organizadora de eventos. A modelo foi contratada para um desfile e não compareceu, descumprindo parte dos serviços acordados. Em 2007, a empresa da qual César era sócio promoveu um evento para noivas. Foi contratada uma modelo para ser a noiva símbolo do evento. A escolhida naquele ano foi Caroline Bittencourt. De acordo com o contrato, a modelo teria que fazer toda a campanha publicitária do evento, marcar presença no coquetel de lançamento e participar dos desfiles de abertura e lançamento. Para isso, ficou acertado um cachê na época de R$ 25 mil, com pagamento adiantado de 50% do valor. Estava tudo certo até a semana do evento, quando Caroline Bittencourt saiu antes do horário combinado do coquetel de lançamento e faltou aos dois desfiles. Às sete horas da manhã, eu fui acordado pela produtora da Blue Modas, que era a agência através da qual eu contratei a modelo, me informando, me perguntando pela Caroline. Eu disse, como que eu vou saber se você é a produtora que está com ela no hotel? Ela deixou o hotel às cinco horas da manhã, pegou um voo de volta para São Paulo. Diante do descumprimento do contrato, os empresários entraram com ação na Justiça. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, onde a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, reconheceu o inadimplemento contratual diante do comportamento da modelo e da agência responsável pelo contrato. Para a ministra, houve desrespeito aos deveres de informação e lealdade na execução do acordo, conforme o artigo 422 do Código Civil. O descumprimento contratual, ele atinge exatamente, quebra, o princípio da boa-fé, da lealdade, do pacto subsevanda, ou seja, que as partes devem, de forma recíproca, cumprir com as suas obrigações. Descumprindo, ocorrerão as penalidades. E essas penalidades são decorrentes exatamente de previsão em contrato, que se chama cláusula penal. Então, aquele que descumpriu o contrato, pagará a título de remuneração ou de indenização a cláusula penal. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento parcial ao recurso interposto pelos empresários. A agência e a modelo foram condenadas a pagar indenização de R$ 8.700,00, mais multa e correção monetária aos sócios. Quanto à reparação por danos morais, a turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não reconheceu nos autos a comprovação de que houve abalo à imagem da empresa ou à credibilidade do evento. Você provavelmente já comprou ou conhece alguém que tenha comprado um produto com a validade vencida, não é mesmo? Pois é, mas o Superior Tribunal de Justiça entende que isso não é suficiente para configurar crime contra a relação de consumo. Por unanimidade de votos, os ministros da quinta turma do STJ trancaram a ação penal de três pessoas denunciadas por crime contra as relações de consumo. Os indícios apontam que elas teriam vendido produtos alimentícios com o prazo de validade vencido. De acordo com o processo, os denunciados tinham em estoque para venda aditivos e matérias-primas para a fabricação de linguiças fora do prazo de validade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de trancamento de ação por entender que o fato dos produtos estarem com o prazo de validade vencido já configura crime formal de perigo abstrato ou presumido, o que dispensaria a realização de perícia. Os acusados recorreram da decisão. O caso veio parar no STJ e o relator do processo, o ministro Ribeiro Dantas, não teve o mesmo entendimento da Justiça Estadual. Para o magistrado, é indispensável a realização de exame pericial para atestar se a mercadoria está imprópria para consumo. Porém, no caso apreciado, a fiscal que fazia a inspeção no estabelecimento comercial incinerou os produtos considerados impróprios no mesmo dia da apreensão, o que impossibilitou a realização da perícia. Por conta da inexistência da prova pericial, a quinta turma entendeu que faltou justa causa para a ação penal. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um suspeito de estelionato. Ele é acusado de ter pago mais de 43 mil reais em alimentos e bebidas com o cartão de crédito de outra pessoa em uma pousada em Trancoso, na Bahia. O homem foi preso em flagrante em dezembro do ano passado, após denúncia do gerente da pousada em que estava hospedado. Com o cartão de crédito de um morador de São Paulo, as despesas foram pagas para um grupo de nove pessoas. O juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. No Tribunal de Justiça da Bahia, a defesa argumentou que o acusado não apresentava antecedentes criminais, nem indícios de participação em organização criminosa, além de possuir residência fixa. No entanto, o tribunal baiano negou o pedido de eliminar em habeas corpus devido aos grandes valores envolvidos no crime e aos indícios de participação do acusado em delitos nos Estados Unidos. Ao recorrer ao STJ, a defesa alegou que a suspeita de crime nos Estados Unidos foi apenas um desentendimento durante o controle de entrada de estrangeiros no país, que resultou na perda do visto americano. Além disso, argumentou que não houve ocorrência de ato ilícito, investigação criminal ou mandado de prisão. Mas a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, entendeu que a apreciação do pedido da defesa implicaria em supressão de instância, o que é vedado pela súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a prisão foi mantida. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre direito ambiental. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais sobre o desmatamento e as mudanças climáticas e também do papel do judiciário e do cidadão comum diante desse cenário. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre compras na internet. Ele vai explicar quais são os direitos dos consumidores nesse caso e também que cuidado se deve ter. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre direito do consumidor. Sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal em 2017. Nesta edição, você vai rever minha conversa com a advogada Ildecer Amorim. Ela falou sobre direitos do consumidor e respondeu dúvidas sobre o assunto no programa que foi ao ar no dia 9 de setembro. Antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Você entra no supermercado e pega um pacote de pão de forma. Olha a embalagem em busca do percentual de gordura do produto, mas não encontra nada. Tenta então verificar se o pão está dentro do prazo de validade. Só que essa informação também não está evidente. Nos anos 80, o prazo de validade e a tabela nutricional eram raridade nas embalagens dos produtos. A mudança só começou a partir de 1990, quando foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor. Lei que determinou que as empresas fornecessem informações claras, além do prazo de validade, a origem, a quantidade, a qualidade e as composições sobre os produtos. Foi um avanço para a época e, passados os 27 anos, ainda é considerada uma das leis de consumo mais completas do mundo. No Brasil, o CDC mudou a resolução de conflitos de consumo e a aplicação de penalidades administrativas às empresas que violam as normas de proteção ao consumidor. Essa proteção não é só repressiva. É uma proteção que passa por um caráter informativo. A partir disso, fornecedores e consumidores têm um nível maior de informação, o que gera, em primeiro momento, o próprio empoderamento do consumidor para que ele tenha mais informações e passe a não cair naquelas ciladas de consumo. O Código fortaleceu e consolidou a atividade dos órgãos de proteção ao consumidor pelo país. É o caso dos PROCONs. Lúbia Ribeiro já procurou o PROCON três vezes e, por causa da ajuda e interferência do órgão, ela ganhou todas as causas. Você desistiu da compra de um imóvel e o PROCON teve que entrar em ação mais uma vez, porque teve um problema com a construtora. Eu tinha comprado um imóvel fora aqui do DF e tentei. Na época, eu não consegui financiar e ia desistir da compra. Passei isso para a construtora, mas eu já não consegui negociar com a construtora e receber aquilo que eu já tinha pago e fazer uma desistência amigável. Eu tive que ir para o PROCON novamente. Fui, avisei que ia, fui, tudo da mesma forma. E lá eles me orientaram. Levou alguns meses para resolver. E aí o PROCON conseguiu, para mim, o melhor acordo possível foi feito com o PROCON. Lúbia faz parte dos mais de 2 milhões de consumidores que foram atendidos nos PROCONs espalhados pelo Brasil em 2016. Cobrança indevida e abusiva, produto com defeito, serviços não oferecidos e o não cumprimento ou rescisão contratual foram os principais motivos de reclamações só no primeiro semestre deste ano. A gente tenta essa relação amistosa entre fornecedor e consumidor. Mas a gente sempre orienta que, para que o consumidor busque o Poder Judiciário, ele não precisa necessariamente passar pelo PROCON. O PROCON é apenas mais um meio de solução de conflitos. Com base no Código de Defesa do Consumidor, os ministros do Superior Tribunal de Justiça estabeleceram a tese de que informação defeituosa aciona a responsabilidade civil e abre espaço para indenizações. Além disso, a jurisprudência da Corte considera que o CDC não se aplica aos contratos de locação e não exclui o consumidor dos efeitos do processo de recuperação judicial. As decisões são feitas no sentido de se restabelecer a segurança jurídica, mas, sobretudo, no sentido de distribuir a melhor justiça. Então, as partes que se sentem prejudicadas buscam o Judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da lei federal, tem demonstrado a sua sensibilidade com rapidez e efetividade no sentido de seus precedentes, firmando jurisprudência, seja no campo do direito privado, seja no campo do direito público, sempre buscando o restabelecimento da verdade no sentido da melhor interpretação da lei. Pois é, algumas decisões do STJ estão no dia a dia do consumidor. Uma delas é a retirada do nome do consumidor cinco dias após o pagamento da dívida. O CDC tem avançado? Sim, o CDC tem avançado, mas ainda precisa avançar um pouco. Não com relação à própria lei, porque a lei, conforme foi dito, é uma das melhores do mundo, inclusive copiada pelo mundo inteiro, a nossa lei. Com essas mudanças, na própria sociedade, a lei vai se adequando a essas mudanças. Mas ainda temos muito o que conquistar. Olha, nós recebemos várias questões aí e alguns problemas com relação aí nessas relações de consumo. Vamos ver a primeira pergunta que selecionamos. Foi da Esther Santos, ela mandou pelo Facebook, e ela quer saber o seguinte e explica também a situação. Quando assinamos o destrato do imóvel e a construtora atrasa a parcela do valor que tem a devolver ao cliente, cabe multa? Ela faz mais duas perguntas. Configura quebra de contrato? Isso dá o direito do consumidor pedir na justiça as parcelas de uma só vez? Depende, Esther. Vai depender do que tem nesse destrato. Porque o que é o destrato? O destrato é um novo contrato. Então, as bases do destrato são as bases do contrato anterior. Mas para que haja esse pagamento antecipado de todas as parcelas ante a inadimplência, é necessário que esteja no destrato. É necessário que conste uma cláusula dizendo que a inadimplência de qualquer das parcelas gera a cobrança antecipada da dívida. Sem estar no destrato, não é possível fazer. Por isso é que é importante olhar todas essas cláusulas. Olhar o contrato e olhar o destrato. Porque mesmo sendo um destrato, podem ter cláusulas nulas. Exatamente. Então, é necessário que o consumidor esteja atento. E aí, Esther, nós não temos, assim, bases maiores para lhe falar, porque vai depender do que está no destrato. Leia o destrato, veja se tem alguma cláusula com relação a isso. Se tiver, pode sim entrar com uma ação judicial cobrando a quitação total. Temos mais perguntas. Vamos ver a segunda? É da Márcia Magnus. Fiz uma compra pela internet e ela foi extraviada pelos correios. Como fica a minha situação nesse caso? Quais os meus direitos? Todos, Márcia. Todos. O primeiro passo é entrar em contato com a empresa, informando o atraso e também notificar os correios. A responsabilidade é solidária. Ambos vão responder. A empresa tem 30 dias. Se nos 30 dias a empresa não resolveu, então você já pode acionar a justiça pedindo se você pagou a quitação, a devolução desse dinheiro, acrescido de juros, se foi algo que lhe causou outro dano, um dano material, um dano moral, você entre na justiça e peça o ressarcimento de todos os prejuízos que você possa ter tido pelo atraso e pelo extravio desse produto. O PROCON, nesse caso, pode contactar os correios e atrás disso também? Sim. Os órgãos de defesa do consumidor, eles podem atuar em todas as áreas. A diferença é que eles não podem condenar esses fornecedores a pagarem indenizações. Mas eles podem, sim, entrar para que o produto seja entregue e ela possa, então, mesmo recebendo o produto, se houver prejuízo, acionar a justiça. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta. É do Vander Lemos, mandou pelo Facebook. Comprei um imóvel na planta recentemente e a previsão de entrega é para o final de 2018. Enquanto isso, terei que pagar uma taxa para a Caixa Econômica chamada encargo de obra. Essa cobrança é legal? Um caso bem complicado aí, né? Se é encargo de obra ou valor de obra, também chamado valor de obra, o pagamento só pode ocorrer enquanto existir a obra. Se a obra foi paralisada por algum motivo, que seja um mês, dois meses, um ano, também o consumidor deve paralisar o pagamento dessa taxa. E ela só vale até a entrega. A entrega que está no contrato. Se houve o atraso na entrega, também o consumidor não paga mais. Se o contrato é para entregar no final de 2018 e no final de 2018 não houve a entrega da chave, o consumidor está isento do pagamento dessa taxa a partir daí. Então, só são os dois momentos que a jurisprudência hoje aceita que não pague essa taxa. Se houver paralisação da obra e se a chave não for entregue na data que estiver no contrato. Se houver atraso na entrega da obra. Nesses dois casos, a cobrança é ilegal e o consumidor deve estar atento, visitar a obra, saber se ela realmente está em andamento, porque caso haja paralisação, ele deve informar a construtora para que pare a cobrança dessa taxa. Vamos ver a nossa última pergunta que selecionamos. É do Kleber Soares, lá de Planaltina, aqui do Distrito Federal. Paguei a mensalidade da faculdade, mas fiquei recebendo cobranças, mesmo após provar o pagamento da mensalidade. Isso gerou uma queda do meu score Serasa. Cabe danos morais e materiais? Olha, com certeza. É um desrespeito. Quando o consumidor apresenta que não tem o débito, que está quitado, aí há má fé. Aí a instituição está agindo de má fé, ela vai devolver o dobro do que ela cobrou. Está no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é em dobro porque a má fé está caracterizada. E o consumidor foi desrespeitado. Então, ele tem direito, sim, à indenização pelo dano moral, desde que, claro, ele demonstre e prove essas alegações, de que ele mostrou e comprovou que não estava inadimplente. É isso. E deu-se muito obrigado mais uma vez. Muito bom recebê-lo aqui, tirando as dúvidas dos consumidores, dos internautas e telespectadores. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre a prisão de um coronel da PM acusado de receber vantagens indevidas. O STJ Notícias volta em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com uma decisão envolvendo um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele está preso desde novembro do ano passado, acusado de receber vantagens indevidas em contratos da PM. O Ministério Público denunciou o coronel pelo crime de organização criminosa e concussão, que é quando a pessoa exige algum tipo de vantagem indevida em razão da função. Ele era o responsável pelo Departamento de Logística e Finanças da PM e é acusado de participar de esquema de cobrança indevida em contratos de prestação de serviços de manutenção de viaturas da PM e de burlar processos de licitação. Os fatos foram investigados na Operação Mamon, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No STJ, os advogados de defesa alegaram que a prisão não teria justificativa e pediam que o coronel pudesse responder o processo em liberdade. Pediram também que fosse decretado segredo de justiça sob o argumento de que as acusações ferem a honra e a imagem do coronel. O recurso foi analisado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão devidamente fundamentada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de se preservar a instrução criminal. Trechos do decreto de prisão afirmam que o acusado inibe testemunhas. Como exemplo, foi citado o caso de um tenente que teria sido dispensado de suas funções depois de contrariar interesses do esquema criminoso e de um empresário que não teria contado tudo o que sabia em depoimento por se sentir intimidado com a presença dos investigados. Diante disso, a presidente do STJ decidiu manter a prisão preventiva e também indeferiu o pedido de segredo no processo por entender que não há razão legal para isso. Prefeita e ex-prefeito do município de Riachinho, em Tocantins, tiveram um pedido de trancamento de ação penal negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os dois foram denunciados por desvio de verbas públicas, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso. De acordo com o Ministério Público de Tocantins, um grupo de gestores municipais, sob o comando do ex-prefeito, firmou um convênio com uma instituição financeira para fazer empréstimos consignados. Segundo a denúncia, para realizar os empréstimos, eles falsificaram contra-cheques e autorizaram desconto em folha de pagamento. Como os valores não foram descontados em folha, o município teria arcado com um pagamento de mais de R$ 170 mil. No STJ, a defesa dos acusados alegou que o Ministério Público não comprovou que o valor supostamente desviado saiu dos cofres públicos e que foram desconsiderados acordos de negociação da dívida feitos pelos próprios gestores. O ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do STJ, destacou que não há indícios de que houve abuso de poder ou ilegalidade e que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a proposição de ação penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela quinta turma. Superior Tribunal de Justiça suspende provisoriamente demolição de beat clubs em Florianópolis, Santa Catarina. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu suspender a ordem de demolição parcial dos beat clubs de Jurerê Internacional, em Florianópolis, até o recurso especial do caso ser julgado no STJ. De acordo com o processo, os beat clubs, empreendimentos que misturam bar, boates e restaurante, estão instalados em área de preservação ambiental permanente. E para promover a recuperação desta área, a Justiça Estadual decidiu que devem ser demolidas as estruturas que não são de alvenaria e foram construídas após um termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público Federal em 2005. A administradora dos imóveis, então, recorreu ao STJ com a justificativa de que, no fim do ano passado, o tribunal suspendeu a demolição de parte da estrutura de um beat club em um caso idêntico. No exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins acolheu o argumento da CIACOI, Administração de Imóveis. Para o magistrado, se a ordem de demolição for cumprida antes da análise do recurso especial no STJ, isso pode causar grave dano, que seria de difícil reparação. Ainda não há data para o julgamento do recurso especial. E o Superior Tribunal de Justiça editou mais uma súmula. A súmula 596 traz entendimentos de que os avós têm obrigação de alimentar os netos quando existe impossibilidade dos pais cumprirem com a obrigação. Desde 2004, o STJ tem aplicado o mesmo entendimento quando o assunto é pensão alimentícia. Para os ministros, é necessário que primeiro esgotem todas as possibilidades de cobrança contra os pais para só depois acionar os avós. Recentemente, a corte concedeu habeas corpus para evitar a prisão de avós que não pagaram pensão. De acordo com o processo, os idosos assumiram espontaneamente as mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. Após dificuldade financeira, o casal parou de fazer os pagamentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão dos idosos. Ao analisar o recurso, a relatora ministra Nancy Andrigui entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com a educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir obrigatoriamente o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda a prisão, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal, como, por exemplo, a penhora de imóveis ou de veículos. Diante de tantos casos que ainda chegam ao Tribunal da Cidadania sobre o assunto, os ministros da segunda sessão editaram a súmula 596 com o seguinte enunciado. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Essa súmula do STJ, agora ela vem para confirmar o entendimento de que a obrigação dos demais ascendentes, no caso dos avós, ela é subsidiária. Então, somente naquelas situações em que o devedor principal, que é o pai ou a mãe, não tem condições, é que os avós podem ser demandados. A gente pode citar como exemplo um pai ou uma mãe que esteja encarcerado, esteja preso, não esteja desenvolvendo uma atividade laboral. Antes, os avós poderiam ser acionados na justiça antes mesmo dos pais. E foi exatamente isso que aconteceu com o militar Marcelo Eduardo. Ele começou a pagar pensão para a neta assim que o filho terminou o relacionamento com a mãe da criança. Na época, como o rapaz estava desempregado, o militar foi acionado para arcar com as despesas alimentícias da criança. Uma vez que os avós maternos já estavam sob a guarda da minha neta, eu acho que eles tinham condições de mantê-la. Mas assim, não sei qual foi a necessidade deles no momento em que ao invés de acioná-lo, acionaram a mim diretamente. Depois de pagar a pensão por nove anos, Marcelo decidiu passar a responsabilidade para o pai da menina. Eu pretendo brevemente entrar com uma ação para ver como faz para fazer essa permuta de responsabilidade. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!